Salve, salve, vilainha! Tamo junto pra mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Marques. Sou da página 1 no Vilão. Se você quer nos ajudar a crescer, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tamo junto! Salve, salve, meus amigos! Você que tá vendo esse uninho vermelho top, cor vermelho alpine. Vou passar algumas dicas pra vocês de ideias de projetos. Vou marcar o dono do projeto aqui. Primeira coisa que ele fez foi colocar essa grade que tem os filetes vermelhos. Elas não são muito fáceis de encontrar no Mercado Livre, não. Com esse nome aí vocês encontram. Eu indico vocês colocarem um envelopamento vermelho que dá na mesma, fica a mesma coisa se você tiver uma gradezinha dessas. As rodinhas serão as do estilo Connect no aro 16. Uma roda também que é bem difícil de encontrar. E tem que comprar as calotinhas de tampa, que a galera chama de calota tampa miolo central. E pra você que não quer comprar essa roda, que tá muito caro, quer usar uma calotinha, já deixei uma opção pra vocês que querem fazer um projeto mais baratinho com essa calotinha aí. O pneu utilizado nesse projeto é esse 165-45-16 e vai ficar assim. Esse daí é o antes. Agora fazendo o projeto trocando a grade da frente, o pneu, as rodas e dando aquela rebaixada vai ficar assim. Bilão, esse daqui tá... Bilão, tá na fixa? Nossa, tá show, hein? Tá bonito demais. Esse é 16. É 16? Tá 165? 165-85. 165-85 não dá não, né? Eu falo com a moçada, tem moçada até semana comigo querendo colocar um 95 nenhum, você acredita? Pega mesmo, galera. Não tem jeito não. Tem que ser 165. Nossa, ficou bonito demais esse, viu, velho? Nunca, nunca tinha visto um vermelho com essas rodinhas, não tem não. Eu rodava nas do estilo Abarth. É, com as capinhas vermelhinhas, bonitinhas. É, porque eu nunca vi tem um Castrolho. Nunca vi também não, viu, cara? Nossa, ficou muito, muito show, muito bacana. A gente ama esse daqui, ó. Olha, gente, o ninho nas rodinhas do estilo Connect tá top demais, hein, Bilão? Não, 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 não. E aí, meus amigos, gostaram desse projeto? Eu gostei demais. Vou deixar a rede social do dono na descrição para vocês verem o segmento desse projeto. Lembrando que vocês viram que mexeu pouco em relação foi suspensão, pneu, roda e a grade para dar aquela mudada no carro. Tem gente que gosta de mexer muito, tem gente que gosta de mexer pouco, mas lembre-se, o melhor projeto é o seu, é o que você dá conta. Tamo junto. Vilânia, se tu curtiu o vídeo, cara, acha que merece o seu like, deixa um like, deixa um comentário, manda para os amigos e ajuda a gente nessa missão. Tamo junto, segue a gente nas outras redes sociais. Uno Vilão. Meus amigos, bonés do Uno Vilão, essa pasta para passar no para-choque, no retrovisor, adesivos, último dono, essa versão abarte que é lá da gringa, essa versão último dono, retro, azulzinha, adesivo Uno Vilão, oficial material top. Vocês conseguem adquirir no site www.unovilão.com. Nós vendemos esses adesivos para vocês entrarem para a nossa equipe. O kit de um adesivo último dono, seja o preto ou azul, mais o adesivo do Uno Vilão, preço especial R$ 22,50, só chamar no Instagram lá. O kit de um adesivo último dono, seja o preto ou azul, 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 seja o preto ou azul.